Eu ainda sou aquele sonhador Desculpe se o que eu sinto é muito antigo Desculpe o que eu fizer que é por amor Eu ainda vivo no mundo da lua Fazendo planos simples pro futuro Eu na verdade sou um menestrel medieval Assombrado por imagens de televisão Assustado pelas coisas que acontecem Dentro do meu coração Por isso eu penso que essas coisas não deviam ser Como elas são Eu ainda estou querendo descobrir O jeito de mostrar meus sentimentos O jeito claro e simples de viver Sem precisar fugir Eu na verdade sou um menestrel medieval Assombrado por imagens de televisão Assustado pelas coisas que acontecem Dentro do meu coração Por isso eu penso que essas coisas não deviam ser Como elas são Eu ainda sou aquele sonhador Desculpe se o que eu sinto é muito antigo Desculpe se o que eu fizer que é por amor Desculpe se o que eu fizer que é por amor Desculpe se o que eu fizer que é por amor Desculpe se o que eu fizer que é por amor Desculpe se o que eu fizer que é por amor Desculpe se o que eu fizer que é por amor Desculpe se o que eu fizer que é por amor Desculpe se o que é por amor Desculpe se o que é por amor Amém.